Fala galera, seja bem vindo ao meu canal, eu sou o Juninho e voltamos galera, voltamos aqui com a nossa série de Green Soul e como vocês podem estar vendo aqui, a atualização, saiu uma nova atualização aí, com novas coisas aqui pra gente aqui, beleza? E isso aqui é o que há de novo aqui, na descrição do vídeo vai estar tudo lá também, completo lá pra vocês lerem, tá? Pra vocês lerem com calma, então vai estar tudo aí na descrição do vídeo, beleza galera? Então agora vamos esperar esse jogo aqui, dar sinal de vida né, porque pelo que eu tô vendo aqui, morreu, ah não, morreu não Vamos ver o que que temos aqui dentro da bolsa, que eu não lembro pessoal Tá, ok, tá bom, não lembro o que que era isso aqui galera, mas deixa isso aí Vamos entrar aqui logo, pra eu poder pegar algumas coisas aqui Aí o carinha tá, vai morrer de sede Clica ali, clica ali, clica ali, aqui ó Aqui, beber, pronto, depois eu vou beber água, depois eu vou beber mais Ok galera, então só vamos, só vamos aqui, só vamos Vamos por aqui ó, quer ver? Coisa rápida Colocar aqui Tá colocando isso aqui ó Esse couro a gente coloca aqui, beleza Beleza, 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 beleza Então aqui, a gente coloca esse pano aqui Perfeito galera E aqui eu coloco Vou deixar aqui mesmo, depois eu tiro Beleza pessoal, só vou andar de pressa aqui pra gente poder ver Essas coisas novas que podem ter, que veio aí né galera Que falaram lá Beleza, vamos, né Tá, mas vamos pegar isso aqui também Já, vamos aproveitar e pegar isso aqui É O que que tem aqui? Tem 20 Já vamos grudar essas carnes aqui também Positivo É Então vamos, 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 vamos Vamos ver se nós tem, o que que tem aqui Tá, beleza, tem 20 aqui já Não sei quanto que vai dar pra fazer Beleza galera, mas vamos tentar aqui Pra gente fazer a nossa, nossa espadona lá E vamos aproveitar aqui, vamos ver isso aqui ó Não é bolsa de couro Cadê essa bolsa de couro? Ó o pó preto aqui ó Que foi adicionado o pó preto A carga de Aqui ó, carga Carga de polvo Que é esses itens aqui ó Que foi adicionado né Salitre É Enxofre E o carvão galera Esses três itens aqui foi adicionado aqui Beleza Com esses três itens a gente pode fazer o pó preto E com o pó preto a gente pode tá Criando A nossa Bomba aqui ó Carga de Carga de polvo É Bomba né galera Isso aqui é bomba né Cadê a bolsa de couro é isso aqui ó Não sei galera Porque eu não lembro tá A bomba de polvo Tá aqui a bomba de polvo Então é isso aí né galera Algumas coisas aqui foram Adicionadas aqui É Vamos tá criando aqui ó Tá Tá Beleza Já criamos Quantas que nós criamos aqui Duas Então Perfeito Vou tá colocando Isso aqui Aqui E esse oito aqui A gente pode Poder tá criando mais outro aqui né Mas vou tá deixando isso Isso o que é Vou tá deixando isso de boa Beleza Que eu vou tá fazendo o seguinte Vou tá Vou pôr isso aqui É E aqui ó Pede aí Pede aí A gente tem dez Não vai dar pra criar nada Então a gente vai Ir assim mesmo tá Vamos dar uma andada por aí E ver Se a gente consegue Achar Essa Esse novo inimigo aí né É Vamos aproveitar aqui ó Que a gente veio pegar Algumas coisinhas aqui então E vamos Pegar Esses matos aqui né Vou dar uma ajeitada neles aqui agora galera Peraí Só um Aqui ó Perfeito E a gente veio Então só vamos né galera Beleza Semente né Vamos pegar essa semente aqui Lógico Claro que a gente vai tá pegando essa semente Então galera Eu vou tá fazendo o seguinte aqui Eu Eu vou tá Correndo aqui Vendo Pegando algumas coisas aqui E ver Se a gente acha Esse novo inimigo Que é a bruxa né E vamos ver qual é esse comportamento Dela aí Que ela Que eles tanto falou aí né Que é um comportamento Especial aí né galera Então Estão acelerada no vídeo aqui pessoal Beleza E Quando Quando terminar Ou quando eu achar aqui Eu volto Beleza Pronto tá vendo galera Ah lá Ela lá Achei ó Eu achei galera Vamos correr pra cá ó Que esses Desgraçado Que esses Bicho Irritante Vai me atrapalhar Vocês viu lá né galera Eu encontrei ela Vou tá tentando Chegar Perto Dela Galera Vocês viu Que é aquela 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 coisa que ficava chorando É ela que fica chorando galera Por que será que ela fica chorando Hã E aí O que que a gente ganha Ó O que que acontece Se a gente chegar perto Dela E aí galera Eis a questão né galera Eis a Questão Vamos lá de novo Tentar aqui mais uma vez O problema é que eu tô sem Eu não tô com muita comida galera Porque senão a gente O que que acontece hein cara Nossa eu tô muito curioso Sério mesmo galera Eu tô muito curioso pra ver O que acontece se a gente chegar perto dela Tá comendo isso aqui Vamos comer 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 Por enquanto tá bom Tá bom Tá bom Por enquanto tá bom Eu quero chegar perto dela logo Cara Já tá anoitecendo O que vai isso aqui Tá Depois eu pego isso aqui Ó o lobo O lobo gigante Vamos tá fazendo o seguinte Correndo aqui Beleza 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 Vamos tá pegando Pegando isso aqui Pegando isso aqui Beleza 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 Então vamos tá de novo Agachado aqui Pra ver se a gente consegue Chegar perto dela E ela fica bem no meio Bem no meio do mapa mesmo Vocês viram né Eu não sei se ela aparece nos outros mapas Tá vendo Ou se é só no 3 Eu não sei galera Não sei Tá pegando a carne aqui de boa E vamos estar Ó Cara é muito sinistra esse trem Cara É muito sinistra essa porra Bele Boa Cara Cadê ela Bele Cara Deixa eu comer aqui Que eu tô rindo Cara Cadê ela Velho Cara Eu tô com medo Cara De chegar perto dele Eu perder meus trem Tudo Ai Que susto velho Cara não dá Morri Morri Nossa quase que eu morri Gente do céu Olha isso É muito difícil Cara É difícil demais Eu vou comer isso aqui Porque já tá A situação tá Crítica A situação tá Crítica aqui Galera Vamos manter a calma Vamos tentar Vou desistir não O problema é que tem muito Bicho ainda Cara Tem muito Pra mim poder Conseguir matar Pelo menos Alguns aqui Eu vou ter que Vou ter que fazer um corte no vídeo Porque senão vai demorar demais Até mesmo acelerando o vídeo Então galera Eu vou fazer isso Eu vou dar um corte aqui No vídeo É quando eu tiver conseguido Aqui matar A maioria Galera Eu já volto Beleza Agora vocês vão ir Que eu Não sei o que aconteceu Eu matei ela Eu matei ela Galera Eu não sei se era pra matar Se era pra ajudar Eu não sei Que porra que é essa Que ela fica gritando Não sei galera Eu não sei se era pra matar Se era pra fazer isso Eu não sei galera Mas eu matei Vamos ver O que aconteceu lá Vamos lá Vamos voltar lá Pra ver Pra ver O que aconteceu Se a gente pega alguma coisa Ou não Ou se era pra matar mesmo Vamos ver né galera Vamos Vamos chegar lá perto Lá Lá dela Lá dela Né galera Lá Cadê 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 Eu não sei se era pra matar Será que era pra matar Aquilo lá Não sei Não sei Pior como Não faço ideia O que é caveira Ele é um cavaleiro É certeza Olha lá Eu falei Vamos fazer o seguinte Não sei se nas outras Tem galera Mas Eu estou tentando ir lá Pra ver né Se a gente encontra lá Beleza Dar uma pequena saída Aqui Então não ganhamos nada Ganhei nada de interessante Matando aqui lá Não sei se era pra matar mesmo Não sei Mas eu matei Né É Vamos fazer o seguinte Cadê a 2 Será que na 2 Tem ou só na 3 Hein Vamos ver Vamos ver Esse negócio aqui Galera Não sei Mas se for aquilo lá Mas aqui Tem Cara Não sei Sério mesmo Não sei se era pra matar Aquilo lá Não sei Gente Matando eles aqui Mais uma vez Né Galera Vamos dar uma Pequena Acelerada aí Beleza Conseguimos mais um Pergaminho ali E vamos Caramba Vamos pra lá Não Vamos pra esse lado aqui Beleza Então gente Isso que me deixou Encucado agora Não sei se era pra matar Ela Não sei se era pra matar Mesmo Se não era Se era pra fazer Alguma coisa Pareceu Dumada Esse urso apareceu Dumada Não Não tem Vamos correr Caramba Vamos correr Vamos morrer Ai Vou morrer Vou morrer Caralho Só de Junto de vida Caramba Mais uma vez Quase Fomos Pro saco Vamos fechar Isso aqui Tô nem Com o porro de Vamos voltar Galera Vamos voltar Pra cá Vamos ver Se a gente tem comida Se a gente tem comida O suficiente Vamos ver Sério mesmo Tá Já enchemos Nossa Nossa vida Aqui já Vida full Vamos lá Vamos lá De novo Ó Quem que é Esses três Que estão Aqui Caraca Tem muito Deixa eu trair Pelo menos Alguns Aqui Tchau Tchau vamos lá né galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, fambulsão, vem carrução vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem aqui pro canto aqui ó, comer, beleza, é corre, corre filho da mãe carrução, vai morrer filho da puta vai morrer, vamos voltar lá então de novo tá, mas isso que é o estranho, será que a gente tem que matar todos, pra depois a gente chegar a perdê-la não sei, vamos lá então de novo, então galera, então é isso, vocês viram aí que eu consegui matar ela aí né, consegui matar aquela bruxa lá né consegui, consegui bastante coisa nessa brincadeira aí tá vendo, muito couro aqui ó, pele animal né, muito pele animal carne também ó, consegui bastante, nessa brincadeira aí consegui também bastante semente então é isso aí né galera, eu vou ficando por aqui, eu não sei se era pra matar aquilo lá mesmo porque não tinha outra solução né, é, da próxima vez eu vou tentar matar todos que estão que estão lá na floresta lá, 3, é, eu vou matar todo mundo, até aqueles cavaleiros gigantão lá né, vou matar todo mundo galera, beleza aí só vou deixar ela, aí vamos ver o que acontece, beleza, então muito obrigado então galera é, valeu por ter assistido até o final, muito obrigado aí pra quem tá deixando like, pra quem tá se inscrevendo se você é novo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e segue a gente no Facebook, no Twitter, tá tudo aí na descrição do vídeo aí, beleza então galera, até mais, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui!